Oi! Me perdoem no sumiço Mas eu estou aqui Eu estou aqui Não É o Todd normal mesmo Sério, vocês vão fazer isso aqui na casa de vocês E vocês vão me falar que é muito bom Primeiro passo, pega um pão Eu estou com um pouco de dificuldade Abre isso aqui Vocês vão abrir o pão e Passar manteiga E agora vem a parte principal Você pega o Todd E joga no pão Pronto, a melhor coisa do mundo Você amassa Pra tomar com Coca-Cola Ah, é muito bom Isso aqui é muito bom, cara Eu não estou zoando Eu comi isso aqui desde criança Hoje está com muita cara de domingo Fez só um tempo nublado e frio E minha garganta cagou, o Cauê vai brigar comigo Tem as táticas, o Cauê fala assim E aí, como é que está a voz? E você fala, tudo bem, tudo ótimo A não ser que ele assista esse meu snap aí Não vai ser mais O que nós vamos fazer agora? Não está fazendo nada, a gente vai fazer arte Eu não sei porque eu comprei isso aqui Mas eu vou mostrar Eu estava na rua, achei essas rãs aqui Eu decidi comprar só para irritar minha mãe Mas elas tem esses traquinhos Eu tenho que cortar Descobri que não preciso cortar É só Puxar aqui embaixo Opa, eu estava mordendo ela O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas rãs, colocar aqui dentro Para dar de presente para ela É o jeito que eu não tenho que fazer Mas vamos lá e brilhar para presente A Dona Márcia Parabéns para você O que é isso? Presente Eu estou com medo É sério, é presente Pega O que é isso? Pega logo Não, não tem bicha Pega Eu estou com medo, Gustavo De ser bicho Puxa Pega a mão Não O que é isso? Abre logo Abre logo Não, não vou abrir Mãe, abre Não Abre logo Não, Gustavo O que é que tem aqui dentro? Não Caraca Caraca Abre logo, mãe Não, eu não quero abrir Não, mãe Gustavo, para O que é que tem aqui dentro? Para de me filmar, Gustavo Eu não vou abrir, caraca Eu não vou abrir Eu não sei quando a gente não para de ir É só presente, mãe Eu não quero, Gustavo Eu não quero, Gustavo Eu não quero É só presente Não, Gustavo O que é que tem? Não pode chacoalhar Eu vou chacoalhar Não chacoalha, não pode Não sou sua amiga mais Não, Gustavo Não, Gustavo Não, Gustavo Você tem que soltar a caixa, mãe Ela está mordendo minhas costas Vai ver que você mordendo minhas costas Não, Gustavo Não, Gustavo Não, Gustavo Eu não quero Gustavo, eu te passei Eu vou ficar com onde você, Gustavo É agora, mãe Eu estou te pedindo Não faz isso Eu estou até passando Não, Gustavo Não, Gustavo Não, Gustavo Não, não, não Não, não, não Calhaça Calhaça Não, Gustavo Não, Gustavo Não, Gustavo Não, Gustavo Obrigado, mãe A galera do Snapchat agradece Eu não posso mais você Tchau Coisa feia Que susto Tá aberto, ué Oi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que você fez em casa, lá, pra aquecer? Vai colocar no nariz do Túlio Eu vou fazer lavagem nasal pra ele Vê que você achou Vê que você achou Vê que você achou Vê que você achar isso Vê que você achou No seu cu Não Se encaixou certo Agora, vê a cabeça pro lado Não Ai, que doido Eu não quero fazer isso Você não tá engolindo catarro aí não, Túlio? Aham Pra que cara que tem isso? Eu não entendo essas pessoas A gente pega o carrinho pra levar Aí ela vem e começa a puxar Qual o sentido? Gente, quando vocês forem encontrar isso aqui Vocês falam Moço, onde fica a parte da bolacha? Isso aqui é bolacha Não se chama biscoito, entendeu? Galera, aprenda com isso Gente, eu queria deixar aqui claro pra vocês Que esse efeito é muito feio Mas é engraçado Já sabe Você tá chegando na parte dos peixes quando o mercado começa a feder Sentiu o cheiro ruim e já tá chegando na parte dos peixes Desculpa, mas dá vontade de gorfar Quem come isso aqui? É muito ruim É muito ruim Vamos começar agora o concurso das divas Acabou o concurso das divas Hoje a gente não teve umas pessoas que chamaram muita atenção, sabe? Faltou o meu Se situa Próxima vez eu vou fazer Eu vou pegar umas pessoas que chamam bastante atenção Porque hoje não teve, entendeu? Não tinha, gente Gente, eu queria dizer que esse cara aqui parece muito o Vin Diesel e isso é muito obrigado Eu vou pegar nossa vamos tudo Se você tiver muito tempo Estenda que a gente 해서 Eu faço isso Não temelante Não temelante Não temelante Não temelante De atmosphere